Este é o momento de você fechar os olhos, desligar-se de tudo o que não importa nesse momento. Perceba a sua respiração, sinta o ar que entra e que sai, sinta a sua respiração cada vez mais tranquila, cada vez mais relaxada. Uma respiração que se tornará imperceptível gradativamente. Com os olhos fechados, busque uma proximidade com o seu centro, com a sua essência. Os olhos fechados te darão a possibilidade de ver o que apenas você pode ver. O seu interior, o seu mundo interno. Seus pensamentos mais íntimos. Ver a intimidade desse lugar só seu. Busque uma conexão com o seu corpo. O conforto de estar nesse lugar. E poder relaxar. E poder meditar. Apenas você. E isso é tudo o que importa. A conexão com esse momento. A conexão com esse momento. Que é tudo o que existe. Que é tudo o que você tem. Permita-se. Permita-se. Relaxe. Seu corpo deseja relaxar. Seu corpo deseja estar pleno. Relaxe. Sua mente deseja estar plena. Uma meditação plena. Permita-se. A energia vital fluindo pelo seu corpo. Te trazendo paz. Tranquilidade. Harmonia. Uma energia de vida. A fluir pelo seu corpo. Pelo seu organismo. Espalhando-se. Gradativamente. Como é bom relaxar. Como é bom. Um afago no seu próprio corpo. Um afago no seu próprio corpo. Na sua própria mente. Permita-se. Um momento. Dedicado a você. Como se nada mais existisse. Além dessa conexão interna. Sua mente. Preenchida. Preenchida de si mesmo. Preenchida da melhor sensação já sentida. A sua melhor sensação. Prazer. Plenitude. Preenchida. Paz. Tranquilidade. A sua mente quer o melhor para você. Desfrute. 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 Desfrute profundamente. Muito bom. A sua mente prepara-se para essa plenitude. prepara-se para receber o melhor. Produzir o melhor A sua mente irá criar um ambiente adequado para acessar o melhor O melhor de você será trazido à tona O melhor de você será utilizado a seu favor O melhor de você será seu guia Seu mestre Sua luz a te indicar o melhor caminho Uma conexão Para alcançar a plenitude E potencializar o que há de melhor em você Permita-se Seu inconsciente estará à sua disposição Abra-se para novas possibilidades Profundo Profundamente Muito bom Muito bom Prepare-se Para uma jornada interna Uma jornada sem julgamentos Sem preconceitos Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento Deixe que cada palavra flua Permita que cada pensamento siga seu caminho Seu destino Tudo o que precisa fazer agora É permitir As palavras flutuam em sua mente Deslocam-se de um lado para o outro Completamente livres Os pensamentos Vêm E vão Chegam de diferentes partes Da sua mente Consciente E inconsciente Os pensamentos Vão para outros lugares Cada um seguindo A sua própria jornada Permita-se Você agora Se tornará apenas Uma consciência Uma consciência Que deseja Evoluir Uma consciência Livre Uma consciência Que pode viajar No tempo Sem limites Sem fronteiras Sem fronteiras Não há nada Para impedir Sua consciência De te levar Onde deseja estar Onde precisa estar Onde precisa estar A sua consciência Sabe Onde você precisa estar Então Deixe-se levar Permita-se Com leveza Com suavidade Permita-se Profundo Profundo Profundamente Muito bom Sua lucidez Sua clareza Sua existência Com suavidade Quem você Realmente é Onde você está Hoje Este é um momento Para estar Com si Mesmo Um momento Para refletir Refletir Nos espelhos Da consciência A sua Própria Imagem O que você Vê Quando olha Para si O que você Vê Quando presta Atenção Aos seus Próprios Pensamentos Aos seus Próprios Comportamentos O que você Vê Quando olha Para os espelhos Da mente Espelhos Dispostos Em seu Mundo Interno Espalhados Por diferentes Lugares Por vezes Olha Por vezes Finge De não ver Por vezes Evita Olhar Olhe Para dentro De si Olhe Com mais Atenção Olhe Como quem Realmente Deseja Ver Procure Permita-se Ver Além Você pode É claro Que pode Muito 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 Bom Busque E aí Dentro A sua Própria Companhia Busque Referências Que contam A sua História Referências Referências De vida De amizades De relacionamentos Busque Busque referências Das pessoas Ao seu redor Das pessoas Que buscou Companhia Momentos Em que foi Aceito Momentos Em que foi Rejeitado Momentos Em que Você Rejeitou Diferentes Referências Que se Somam Aí dentro Se Multiplicam No decorrer Da vida Das Experiências Diárias Aproximações E Afastamentos Encontros E Desencontros Caminhos Que se Cruzam Que se Afastam Chegadas E Partidas Lugares Para Se Estar Lugares Para Se Evitar Sua Mente Sua Consciência Sua Vida Deixe Se Levar Cada vez Mais Profundo Profundamente Seus Pensamentos São Livres Fluem Para Diferentes Direções Seus Pensamentos Querem ter Autonomia Liberdade Liberdade Vigiada Liberdade Despreocupada Liberdade Despreocupada Liberdade Por onde Costumam ir Seus Pensamentos Agora Agora Que está Sozinho Para Onde Vão Agora Que está Acompanhado Para Onde Vão Seus Pensamentos O Quanto Você Domina Os Seus Pensamentos O Quanto É Dominado Sozinho Deseja Uma Companhia Em Companhia Por Vezes Deseja Estar Sozinho Para Onde Costumam Ir Seus Pensamentos Quando Passeia Pelo Parque Quando Vai Ao Restaurante Para Onde Vão Seus Pensamentos Quando Se Desloca Para O Trabalho Quando Volta Para Casa Para Onde Vão Seus Pensamentos Em Todos Os Lugares Você Está Em Nenhum Lugar Te Encontram Onde Você Estava A Pouco Onde Estará Em Um Futuro Breve Seu Corpo Sua Mente Pensamentos E Sentimentos Palavras Palavras Atitudes Você Deseja Estar Sozinho Você Deseja Estar Acompanhado Você Deseja Transpor Barreiras Transpor O Medo Transpor A Solidão Estar Só E Não Sentir-se Sozinho Estar Só E Estar Preenchido Estar Só E Sentir-se Completo Completo Em Algum Sentido Completo De Si Preenchido De Si Seus Pensamentos Há De Fazer Companhia Seus Sentimentos Ali Acalentar Estar Só E Por Um Momento Querer Estar Só Buscar A Solidão Buscar Na Solidão A Companhia De Si Tornar-se A Própria Companhia Permita-se Permita-se Profundamente Muito Muito Bom Seus Pensamentos Podem Estar Onde Está Seu Corpo Ou Podem Estar Longe Podem Estar Em Qualquer Lugar Pensamentos Livres Do Corpo Liberdade Para Estar Ou Não Estar Liberdade Para Para Permanecer Ou Para Viajar Você Pode Escolher Você Pode Decidir O Medo Que Pode Se Instalar O Medo Que Pode Partir Solidão E Companhia Solidão E Bem-Estar A Boa Solidão Enquanto A Companhia Não Chega Solidão E Tranquilidade A Solidão Saudável Enquanto A Companhia Está Distante Solidão E Coragem A Solidão Independente Enquanto O Outro Não Está Enquanto O Outro Não Existe Diferentes Possibilidades Para Desfrutar Usufruir Do Momento Você Pode Realmente Pode Muito Bom Deixe Se Levar Cada Vez Mais Profundo Profundamente Muito Bom A Sua Mente Inconsciente Irá Ressignificar O Seu Mundo Interno Novas Possibilidades Se Farão Presentes Novas Portas Irão Se Abrir Aí Dentro A Sua Mente Inconsciente Irá Desenvolver Diferentes Estratégias Para Que Seja Uma Boa Companhia Uma Boa Companhia Para Si Mesmo Desenvolvendo Desenvolvendo Auto Amizade Poder Estar Bem Com Si Mesmo Estar Completo Desenvolvendo Transitar Transitar Pela Realidade De Forma Leve Tranquila Equilibrada Estar Bem Na Soledão Para Estar Bem Na Companhia Cuidar De Si Para Cuidar Do Outro Cuidar De Si E Deixar Se Ser Cuidado Ressignificando O Seu Mundo Interno Ressignificando A Soledão Ressignificando A Forma De Se Relacionar E Atrair O Melhor Para Ser Naturalmente Muito Bom Muito Bom Estar Estar Bem Com Si Mesmo É O Primeiro Passo Para Estar Bem Com O Olhar Olhar Para Si E Olhar Para O Outro Se deseja Companhia É É Preciso Enxergar O Outro Ver De Verdade Ver Além Do Senso Comum Ver Além Do Que Os Seus Olhos Estão Acostumados A Ver O Que Você Pode Melhor Em Que Áreas Pode Evoluir Você Deseja Evoluir Quer Ser Melhor Para Si Mesmo Quer Ser Melhor Para O Outro Até Onde Está Disposto A Ir O Quão Profundo Você Está Disposto A Mergulhar Permita-se Profundo Novos Caminhos Se Abrirão Permita-se Permita-se Muito Bom Por Vezes Medos São Superados Com Informação Com Conhecimento Medos São Superados Com Atitudes Enfrentamento Medos São Superados Com Mudanças Com Determinação É Tempo De Ousar É Tempo De Superar É Tempo De Deixar O Medo No Passado Deixar A Solidão Passado É Tempo De Olhar Para Dentro De Si Um Olhar Profundo Identificar Os Diferentes Reflexos Da Sua Auto Imagem Os Espelhos Das Virtudes O Que Eles Refletem O Que Os Espelhos Das Virtudes Refletem A Partir Da Sua Auto Imagem O Que Você Vê O Que Gostaria De Ver Se Encare De Frente Olhe Nos Seus Próprios Olhos Olhe Com Atenção Com Dedicação Olhe Profundo Profundamente Você Pode É Claro Que Pode Muito Pau Muito Pau Como é bom Poder Fazer Algo Que Te Faz Bem Como é bom Poder Conectar-se Com o Seu Mundo Interno E Acessar O Melhor Que Belo Presente Relaxar Para o Seu Coro Relaxar Para a Mente Relaxar Para a Para a Vida A Qualidade Que Deseja Para a Sua Vida O Prazer A Felicidade Que Deseja Para a Sua Vida A Sua Mente Absorveu Cada Palavra Que Você Ouviu Cada Frase Absorveu Cada Momento Dessa Experiência Tudo Foi Absorvido E Será Analisado Aí Dentro Do Seu Mundo Interno Do Seu Inconsciente E A Sua Mente Continuará O Processo De Elaboração E Tudo Será Colocado No Seu Devido Lugar Como Deve Ser Confie Na Sua Mente Confie Em Em Você Confie Muito Bom E E Agora Você Poderá Se Trazer De Volta Se Assim Desejar Retomando Suas Sensações Retomando Cada Sentido Acessando Sua Consciência Natural Se Trazendo Tranquilamente Tranquilamente Despertando 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 E quando sentir-se confortável Poderá Abrir Os olhos Do Seu Tempo Ou se Desejar Pode Continuar Relaxando Estendendo Esse Momento Estendendo Essa Sensação Você Pode Voltar Ou Permanecer Relaxando Tranquilamente Muito Muito Bom Muito Bom Bom Obrigado.